Eu sou o Cássio Viana, eu venho de Aparecida de Goiânia, Goiás, mas sou natural de Jussatuba, uma comunidade quilombola situada lá em São José de Ripamar, Maranhão. E estou muito feliz pela abertura que a Padaria dos Menos fez, da Bela e Patrocinadores. Usei margarina gradina para fazer as dobras de montagem de camada de massa e manteiga e usei a farinha de trigo que é a nossa equipe, da Anitta, lançamento. E a proposta era trazer para vocês, jurados, algo diferente. O mais difícil foi harmonizar o gengibre e o mel e a tangerina dentro dessa composição. O primeiro doçor que vocês vão sentir é do mel. Vocês vão sentir um doçor do mel. A massa por dentro vai estar mais úmida depois que passar a parte crocante. Pela alta porcentagem de mel que eu usei, eu usei 25% de mel. Quando vocês terminarem de mastigar, engolir, vocês vão sentir uma leve ardência na língua natural do gengibre. E essa receita eu desenvolvi especialmente para o concurso. Então, nessa receita, ela vai ter a parte interna um pouco mais úmida, natural do creme. O que eu usei de recheio foi um creme de tangerina. Eu fiz com plantins, creme de leite, leite condensado, umas gotinhas de limão. Eu fiz uma redução de tangerina e para realçar o sabor eu usei pasta da Bela, o sabor tangerina. E para a hidratação dessa massa, eu usei a própria calda da tangerina. Por isso, por conta disso, ela ficou um pouco mais amarelinha. E para realçar ainda mais o sabor, eu usei raspas de tangerina na própria massa. Essa é uma massa semifolhada. Eu fiz uma dobra dupla, uma dobra simples. E é isso.